O Posto Águia Azul convida você a conhecer os franqueados como Jet Oil e a MPM. Venha conhecer o Posto Águia Azul, revendedor há mais de 20 anos da marca Ipiranga. Na troca de óleo do seu veículo, a Jet Oil lhe oferece uma revisão de 15 itens. E quem vai falar pra você o diferencial de ser um cliente do Posto de Gasolina Águia Azul, revendedor dos postos Ipiranga, é o Hermi, gerente do posto. Então, Gi, a gente é revendedor há mais de 20 anos e a gente preza a qualidade dos produtos. Temos duas franquias excelentes, que é a franquia MPM e Jet Oil. Inclusive, na loja, a gente tem várias opções de lanches salgados. No Jet Oil, a gente tem check-up de 15 itens do veículo. Entendeu? Bons preços, qualidades no produto de combustível. Inclusive, eu quero mostrar pro cliente, ele não tem que focar só no preço. E sim, também, na qualidade. Porque aí fora existem muitos preços muito baratos. Ele está sendo lesado e não sabe o porquê. Entendeu? Hoje, a gente não preza só o preço. E sim, a qualidade e o bom atendimento. Inclusive, um bem muito precioso que o cliente tem é o veículo. Então, a gente preza muito em dar um bom atendimento e preservar este bem tão valioso que o brasileiro tem. A empresa completando 20 anos. Gente, olha que delícia. Conta pra nós, Hermi, como é se sentir 20 anos no mesmo local, trabalhando, atendendo essa clientela boa? Então, Gi, mais de 20 anos no mercado, entendeu? Prezando a qualidade do produto, o bom atendimento. E, primeiramente, agradecer a todos os clientes e amigos por dar preferência aí pra gente. E se você quer qualidade no atendimento do seu veículo, vem aqui. Fala com o Hermi, gerente do posto Águia Azul, revendedor da rede de postos Ipiranga. E fala pra nós aqui, o Hermi, o endereço e o telefone. Hermi? A gente está localizado na Avenida Professor Abraão de Moraes, número 258, Saúde, São Paulo, capital. O telefone pra contato é o DDD11-55840512. E vou deixar o e-mail, tempo pra contato, é ca.aguiaazul.gmail.com. É TurTV gravando pra você.